Olá rapaziada, beleza? Hoje é dia 28, estou aqui com o whatsapp aberto de um cliente nosso que comprou a central comigo, no dia 13 de janeiro eu encaminhei para ele, enviei, no dia 16 foi entregue ele confirmou que foi entregue e tal, mas ele confirmou que não estava em casa, que estava viajando, mas que tinha recebido sim aí na última quarta-feira ele pediu algumas informações para fazer a instalação, aí eu dei o auxílio para ele e tal e hoje ele me mandou os vídeos aqui, mostrando quando ele recebeu, ele fez os vídeos, vou abrir aqui para vocês Olá, boa tarde, aqui é a central enviada pelo amigo Paulo César, comprei que tem mais de 10 dias, mas só agora cheguei em casa, estava viajando então vou abrir a central, a barragem aqui, para ver o conteúdo, informar vocês eu vou abrir um pouquinho aqui para ver se é melhor vou ver a sequência do vídeo aqui eu vou abrir aqui, aparragem, Fire carpinha aqui, aqui legal pão de安物 27, câmara de vete, ientação, o pessoal o 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 e aqui finalizando ele já depois de ter instalado né é muito bonita olha a configuração dela é muito maneiro eu não mexi não acabei de instalar né mas é um visual maneiro muito bonito mesmo muito bacana gostei muito bom galera é isso aí então tá vendo ó a gente envia central o próprio cliente consegue fazer a instalação com o passo a passo que a gente manda se ele tiver dúvida igual esse cliente teve a gente envia pra ele entra em contato tudo direitinho tirando as dúvidas e o cliente não precisa nem gastar mais dinheiro com o instalador entendeu então quem tiver interesse aí é só entrar em contato ddd é 11 963 84 54 98